Dia de faxina contra o Aedes aegypti, governo federal faz mutirão de limpeza nos órgãos públicos. A ação é para acabar com os criadouros do mosquito. Nós temos de eliminar o que? Água parada. Onde tem água parada? Pode ter numa piscina, pode ter num vaso de flor, nos depósitos de resíduos sólido, dentro de um pneu, numa tampa de refrigerante. Na luta contra o mosquito, agentes de saúde já vistoriaram quase 11 milhões de casas em todo o país. E veja também, termina hoje o prazo de inscrição para o Fies e ainda nesta edição do NBR Notícias. Ibama exige da empresa Samarco o novo plano de recuperação da área afetada pelo rompimento da barragem de Fundão em Mariana. E veja os detalhes das medidas anunciadas pelo governo para estimular a economia do país. A partir de segunda-feira, produtores rurais já podem contar com mais recursos para financiar a produção. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A presidenta Dilma Rousseff pediu hoje ajuda da população no combate ao mosquito Aedes aegypti. Depois de visitar a Sala Nacional de Coordenação e Controle para Enfrentamento da Dengue, Chikungunya e Zika Vírus em Brasília, ela disse que o governo está mobilizado e programou uma série de ações para eliminar os focos do mosquito. A presidenta Dilma Rousseff chegou ao Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres acompanhada de sete ministros. É aqui que funciona a Sala Nacional de Coordenação e Controle para o Enfrentamento da Dengue, Chikungunya e Zika Vírus. Ela participou de uma videoconferência com os estados de Pernambuco, Paraíba, Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo. Entre os temas tratados na reunião está uma ação iniciada nesta sexta-feira que visa acabar com os focos do mosquito Aedes aegypti em locais que são de responsabilidade do governo federal em todo o Brasil. O objetivo da reunião é que nós estamos desencadeando uma operação de mobilização de todas as instâncias de governo. O governo federal hoje começa uma faxina dentro de todas as unidades do governo federal. todas as unidades das Forças Armadas, todas as unidades do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, que são os CRAS e todas as demais unidades que nós temos descentralizadas por todo o Brasil, na educação, enfim, em todas, na saúde, em todas as esferas. Hoje foi o dia da faxina, da limpeza, da inspeção e da exterminação dos criadores de mosquitos em todos os prédios públicos do governo federal. Agora, no dia 4 de fevereiro, nós temos uma mobilização para que todos os hospitais do Brasil, públicos, privados, filantrópicos, que atendam pacientes do SUS, façam também essa limpeza, essa faxina, essa inspeção, destruindo todos os criadores. A presidenta disse ainda que a batalha contra o mosquito, que além de transmitir o Zika vírus, é responsável também pela transmissão da dengue e da febre chikungunya, é de todos os brasileiros. O que é que todos os cidadãos têm de fazer? Nós temos de erradicar o criador do mosquito. Os governos, as igrejas, os times de futebol, os sindicatos, cada um de nós, nós temos de eliminar o quê? Água parada. Onde tem água parada? Pode ter numa piscina, pode ter num vaso de flor, ali naquela, na base do vaso de flor, né, no pirezinho. A água parada pode estar também nos depósitos de resíduo sólido, dentro de um pneu, numa tampa de refrigerante. A Sala Nacional de Coordenação e Controle registrou até agora quase 11 milhões de imóveis visitados pelos agentes de saúde e militares das Forças Armadas para combater o Aedes aegypti. A presidenta Dilma Rousseff afirmou que os estados estão preparando uma campanha para alertar a população durante o carnaval sobre a importância de combater a reprodução do mosquito e garantiu que não vai faltar recursos. Não pode faltar dinheiro para esta questão. Não pode, eu tenho certeza que não só o governo federal, o executivo, considera que não pode, mas eu tenho certeza que o Congresso também. Isso está... E esta despesa é uma despesa que tem a ver com a saúde pública no país. Então, ela não sofre contingenciamento nem limites. Após a videoconferência, a presidenta Dilma Rousseff, acompanhada do ministro da Defesa, Aldo Rebelo, visitou o grupamento de fuzileiros navais em Brasília, que aderiu ao dia da faxina para eliminar focos do mosquito. O ministro reforçou que no dia 13 de fevereiro, milhares de militares vão às ruas para intensificar o combate contra os criadouros do mosquito. 220 mil militares das três forças em todos os 26 estados e no Distrito Federal estarão de prontidão para visitar pelo menos 3 milhões de domicílios, distribuindo material informativo e de educação para a população sobre o combate ao mosquito. A presidenta Dilma destacou a importância da participação das Forças Armadas nessa mobilização. Para nós, a participação das Forças Armadas é o centro dessa campanha. Por quê? Pela capacidade de mobilização, pela disciplina, pela capacidade de conscientização, tudo isso combinado com um fator, a grande credibilidade e respeito que a população brasileira tem pelas Forças Armadas. E isso é o que vai permitir que, a partir do dia 13, a nossa mobilização tenha sucesso. A presidenta Dilma Rousseff afirmou ainda que, a partir da semana que vem, o governo de São Paulo começa os testes com a vacina da dengue, que está sendo desenvolvida no Instituto Butantan. E para intensificar as ações de combate ao mosquito, está sendo feito mutirão em prédios públicos federais de todo o país. A ação vai até o dia 4 de fevereiro e deve mobilizar 1 milhão e 600 mil trabalhadores. Um exército formado por milhares de servidores públicos, empregados e prestadores de serviço ligados ao governo federal, deu início nesta sexta-feira a uma força-tarefa de limpeza em vários pontos do país. Nesse dia de faxinaço, todos os órgãos do governo federal realizaram ações de limpeza para procurar e eliminar possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti. Mas, além da limpeza, a iniciativa teve o objetivo de chamar a atenção de todos para o problema e estimular o combate ao vetor de transmissão de várias doenças, como a dengue, a chikungunha e o zika vírus. Tudo o que pode acumular água parada foi vistoriado, de lixeiras e bueiros a restos de plantas. Procurar esses ambientes onde é que pode ficar acumulada água da chuva, né, para não poder ter as lavas do mosquito, para a gente poder combater esse mosquito aí. Essa campanha de enfrentamento ao mosquito Aedes aegypti, que ocorreu dentro dos prédios públicos e nas redondezas, foi uma determinação da presidência da república e vai até o próximo dia 4. Até 1 milhão e 600 mil trabalhadores federais devem ser mobilizados. O primeiro dia foi para valer. No Ministério da Educação, foi o ministro quem fez o chamamento aos servidores. Ele destacou que a ideia é replicar as ações nas escolas e universidades de todo o país. Nós estamos orientando todas as universidades federais, todos os institutos tecnológicos federais, toda a nossa rede federal hoje vai fazer o que nós vamos fazer aqui. E nós vamos ser muito rigorosos, porque não adianta fazer hoje e esquecer a semana que vem. Nós temos 3, 4 anos pela frente, não se sabe exatamente o período, mas se estima em torno de 3 anos, de ter um combate implacável contra esse mosquito. A ação ocorreu em outros prédios da Esplanada dos Ministérios, como o do Meio Ambiente, da Cultura e da Saúde. A empresa Brasil de Comunicação também participou da mobilização. É imprescindível, é indispensável essa ação do poder público a nível federal, a nível estadual, a nível municipal, mas é fundamental e mais necessário ainda a participação, a mobilização da sociedade. E não são só os prédios públicos federais que estão sendo vistoriados. Os governos locais também promovem ações de combate ao mosquito Aedes aegypti. O repórter Leonardo Meira acompanhou uma mobilização em Osasco, São Paulo. Agentes de zoonoses se concentraram cedinho nessa creche em Osasco, na Grande São Paulo, antes de começar o trabalho de combate ao mosquito Aedes aegypti. Uma das primeiras casas visitadas foi a de Rocivaldo. A tela da caixa d'água já estava muito antiga e foi trocada por uma novinha. Também ficou a orientação para limpar o reservatório. Dentro de casa, os vazinhos de plantas foram vistoriados e também a bandeja da geladeira. O detergente líquido é a alternativa para afastar qualquer chance de as larvas se multiplicarem no local. A ação que a prefeitura está fazendo é um casa-a-casa, combatendo o que pode, né? Mas tem muita vizinhança que ainda não está colaborando para isso. Os moradores da região também recebem alertas por meio desse caminhão da prefeitura. Juntos, vamos combater o mosquito em nossa cidade. Na casa da dona Neuza, os alimentos ficaram tapados em cima da mesa para os agentes fazerem a nebulização com inseticida. Tudo para combater o mosquito, transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus. Orientaram para deixar os pratinhos das plantas sempre virados, né? Não molhar muito, estar olhando os pratinhos dos cachorros, as vazeiras dos cachorros também, lavando, dia sim, dia não. E operários que trabalham na construção de moradias do programa Minha Casa Minha Vida também vão ajudar na faxina contra o mosquito. O ministro das cidades, Gilberto Kassab, orientou os operários a eliminar os criadouros do mosquito nos canteiros de obras, alojamentos e nas áreas próximas. Além do Minha Casa Minha Vida, as ações preventivas para combater o Aedes também serão realizadas nas obras do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC. Outra determinação do Ministério das Cidades é que as construtoras promovam campanhas de esclarecimento aos funcionários para evitar a reprodução do Aedes aegypti. E a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome participou hoje do programa Bom Dia, Ministro, e também reforçou o combate ao mosquito. Hoje a principal ação nossa, gente, é combater o mosquito. Essa é a grande ação. Nós temos toda a rede de assistência social que está disponibilizada, sempre teve para dar apoio e assistência a essas famílias. Quando a gente fala rede de assistência social, não é só assistente social, tem assistente social, tem psicólogo, tem terapeuta ocupacional. Nós precisamos orientar essas gestantes. Muita gente no Brasil fica desesperada porque está gestante, está com medo do zika vírus, tem que se proteger, tem que usar blusa de mão comprida, tem que usar calça comprida, tem que usar roupa clara. E nós temos que combater o mosquito. E as famílias podem buscar informação e apoio na nossa rede de assistência social, que são os centros de referência em assistência social, os CRAs, que estão presentes hoje no Brasil todo. Termina hoje o prazo de inscrição no FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. Até agora foram mais de 476 mil inscrições. As inscrições para o FIES podem ser feitas até as 23h59min desta sexta-feira pelo horário de Brasília, somente pela internet. O resultado da pré-seleção e também da lista de espera já vai ser divulgado na próxima segunda-feira, dia 1º de fevereiro. Nesse semestre, o FIES oferece 250 mil vagas em mais de 1.300 instituições particulares de ensino superior. A prioridade das vagas vai para aqueles cursos considerados essenciais para o desenvolvimento do país, como engenharias, formação de professores e áreas da saúde. Agora vamos relembrar quem pode participar da seleção do FIES. São aqueles estudantes que participaram do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, a partir da edição de 2010 e tiraram nota média igual ou superior a 450 pontos. O candidato também não deve ter zerado a redação. Outra exigência é possuir renda média familiar bruta per capita de até dois salários mínimos e meio, o que equivale a R$ 2.200. Bom, e para quem já possui o FIES, o Ministério da Educação garante que o aditamento, ou seja, a renovação do contrato, está garantido. E o prazo, nesse caso, começa a partir do dia 8 de fevereiro. E também termina hoje, às 23 horas e 59 minutos, o prazo para candidatos que não foram selecionados no Sisu participarem da lista de espera. Nesta edição foram mais de 5 milhões de inscrições. O sistema de seleção unificada também ampliou em quase 11% o número de vagas em relação à primeira edição do ano passado. Todos os detalhes estão em sisu.mec.gov.br. E foi autorizada a criação de 54 novos cursos superiores de bacharelado, licenciatura e tecnólogo em faculdades particulares. Segundo o Ministério da Educação, essa medida contribui para a expansão do ensino superior no país. No total, serão 7.547 vagas em 18 estados. O IBAMA rejeitou o plano de recuperação ambiental apresentado pela empresa Samarco para áreas atingidas pela lama da barragem que rompeu em novembro do ano passado. Foi estipulado um prazo para que a empresa apresente um novo projeto. O IBAMA exige da empresa Samarco que apresente um novo plano de recuperação da região afetada pelo rompimento da barragem do Fundão na cidade mineira de Mariana em novembro passado. A equipe técnica responsável pela análise considerou que o levantamento dos impactos e as ações propostas pela mineradora possuem caráter superficial e genérico, além de possuir pouca fundamentação científica e metodológica. Ainda de acordo com a avaliação do IBAMA, a Samarco minimiza todos os impactos ambientais da ruptura da barragem. Portanto, a empresa tem agora até o dia 17 de fevereiro para apresentar um novo plano com as atualizações e complementações exigidas pelo IBAMA. A gente ficou realmente bastante frustrados com a apresentação deste primeiro proposta de plano, porque esperávamos um plano que representasse pela empresa o tamanho do desastre que ela causou. E a gente tem que dar uma resposta muito clara para a sociedade brasileira do que está se fazendo. do que se está se buscando de recuperação, de compensação por todo esse desastre. E o trabalho começa com a apresentação deste plano, para que a gente tenha um norte, para que a gente tenha um ordenamento de todas essas ações. Então, acreditamos que depois dessa primeira rejeição, a empresa, eu acho que agora a empresa entendeu que ela precisa realmente apresentar um plano condizente com o tamanho do desastre e na qualidade, na especificidade que se precisa para se conhecer melhor todo esse impacto. O governo anunciou medidas para a retomada do crescimento econômico do país. 83 bilhões de reais vão ser destinados para empréstimos e financiamentos em setores como agronegócio, infraestrutura e empreendedorismo. Mais dinheiro disponível para ajudar o país a crescer sem precisar criar novos impostos. Essa é a proposta do governo federal, que anunciou 83 bilhões de reais em empréstimos e financiamentos para estimular a economia. Os recursos já estão disponíveis, mas vão ser realocados para melhor aproveitamento. Uma das medidas é a liberação de 10 bilhões de reais por meio do Banco do Brasil para que produtores rurais possam custear a próxima safra. Os recursos já vão estar disponíveis na próxima segunda-feira. Os recursos para o custeio agrícola, eles são recursos para a atividade primária, para a formação das lavouras. Eles permitem ao produtor antecipar suas compras para a formação das lavouras de verão. Por estar na atividade primária, isso ativa o ciclo todo econômico. Então, nós acreditamos que realmente esse recurso, por ser produtivo, crédito produtivo, terá uma demanda forte por parte do segmento. O segmento aguarda esse recurso e ele será muito bem-vindo para a agropecuária brasileira. Em outra frente, o governo quer melhorar as condições para que os empresários possam investir. O BNDES vai liberar 5 bilhões de reais com juros mais baixos para capital de giro, para micro, pequenas, médias e grandes empresas. A expectativa é que os recursos possam ajudar a aumentar a produção, o emprego e a massa salarial. Essas são empresas com faturamento de até 16 milhões de reais. Para esse subconjunto de empresas, a gente está dando as melhores condições. E escalonadamente para empresas de porte maior, a um custo ligeiramente superior, mas ainda assim bastante competitivo. Essa é uma necessidade visível hoje na economia. A retração do crédito está atingindo patamares bastante elevados. E o suporte a capital de giro para os pequenos negócios é uma das prioridades do BNDES. Também estão nas mãos do BNDES outras duas medidas para impulsionar a economia. Há autorização para que os empresários refinanciem as dívidas que tem com o banco em linhas de crédito usadas para compra de máquinas, equipamentos e veículos. Para isso, o BNDES vai disponibilizar 15 bilhões de reais. Outros 4 bilhões de reais vão ser oferecidos pelo banco para capital de giro específico para empresas exportadoras financiarem os embarques dos produtos vendidos para o exterior. Para reforçar os projetos de infraestrutura, estão sendo destinados 22 bilhões de reais em recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Já a construção civil vai receber 10 bilhões de reais para novas operações de financiamento imobiliário. Os recursos também vão sair do FGTS. O FGTS também está no centro de outra proposta anunciada pelo governo. Por meio de uma medida provisória, os trabalhadores vão ser autorizados a usar a multa recisória, aquela que é paga quando o empregado é demitido sem justa causa e até 10% do saldo da conta como garantia para empréstimos consignados. Com isso, o governo espera reduzir o risco e os juros dessa operação, melhorar o crédito e dar mais liberdade para que o trabalhador da iniciativa privada decida como usar o seu fundo de garantia. A parte do pacote que fala que o fundo de garantia pode ser usado como funding para financiamento imobiliário. Outro aspecto importante também é que o BNDES vai poder refinanciar dívidas das empresas com prazos mais longos com esses recursos. Outro aspecto também importante desse pacote é que quem tem recurso no FGTS poderá usar parte desse recurso como garantia de empréstimos consignados. Isso pode baixar um pouco a taxa de juros do empréstimo consignado e dar um prazo mais longo. Outro aspecto positivo que eu achei é que parte dos recursos do Banco do Brasil vão ser usados para financiar a produção agrícola. Todas essas medidas foram anunciadas durante a primeira reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, o Conselhão, grupo criado há 13 anos para assessorar o presidente da República na tomada de decisões importantes para o país. Só através desse mecanismo, através desse diálogo, nós poderemos buscar medidas convergentes, medidas que nós todos possamos apoiar buscando a retomada do desenvolvimento. De outro lado, é inegável dizer que precisamos de medidas emergenciais, sejam pertemporárias ou permanentes, mas estruturadas de forma que elas estejam de acordo com o longo prazo que nós todos desejamos. Os estudantes, também representados no grupo, destacaram a responsabilidade de ajudar o país por meio do diálogo. A gente, nos últimos anos, foi a fatia da sociedade brasileira mais beneficiada pelas mudanças de rota da política pública no país. E aí eu queria aqui contribuir para dizer que, do ponto de vista da universidade, a gente precisa que a universidade brasileira consiga contribuir de forma decisiva para o desenvolvimento nacional. como vamos fazer para engajar a universidade pública e privada brasileira na superação dos grandes problemas nacionais, do problema da produtividade, do problema do emprego, da superação das desigualdades. O Brasil vai aumentar a participação no comércio agropecuário mundial. A afirmação é da ministra da Agricultura, Cátia Abreu. A meta é que o setor registre um crescimento de 20 bilhões de dólares até 2018. A meta do Brasil é representar 10% do comércio agropecuário mundial até 2018. Hoje, a participação brasileira corresponde a 7%. Mas a ministra da Agricultura, Cátia Abreu, afirmou que acordos comerciais e a busca de novos parceiros vão permitir que as vendas brasileiras passem de 68 para 88 bilhões de dólares nos próximos três anos. O que o acordo de SPS faz? Ele normatiza, aproxima-se o máximo possível o formato entre países, para não ficar tão diferente e que isso acabe sendo uma barreira para o comércio internacional. Então, nós estamos com uma agenda bastante arrojada, bastante agressiva, no sentido de ir atrás dos nossos parceiros, implementar os acordos de SPS, mas isso não exclui a possibilidade desses mesmos países que nós estamos trabalhando o Ministério da Agricultura e que o MIDIC, com a CAMEX, o Itamaraty, entendam fazer um acordo de livre comércio, por exemplo, com o Péssico e com a própria Índia. De acordo com a ministra Cátia Abreu, o governo mapeou 22 países que representam os principais mercados para produtos agropecuários e respondem por 75% das compras em todo o mundo. A perspectiva é que, em 2016, as negociações sanitárias representem aumento de 2,5 bilhões de dólares por ano em exportações. Além de ressaltar a importância do agronegócio para as exportações brasileiras, a ministra Cátia Abreu também destacou como os 10 bilhões de reais para financiamento de pré-custeio vão ajudar o produtor agrícola. Esse recurso foi reservado antecipadamente pelo governo federal porque sabe da importância de que quanto mais cedo começar a agricultura, quanto mais gás, vamos assim dizer, nós dermos aos nossos produtores, o retorno para o país é líquido e certo. Atualmente, o agronegócio responde por 46% das exportações, 25% dos empregos e 23% do produto interno bruto do país. E falta pouco para o início das Olimpíadas e para a Olimpíadas do Rio de Janeiro. E nesta reta final, os prazos estipulados para a entrega dos espaços vêm sendo cumpridos. É o que mostra um novo relatório divulgado pela Autoridade Pública Olímpica. Na reta final da preparação para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro, a entrega da maioria das instalações esportivas cumpre o prazo previsto. No último semestre, mais oito obras olímpicas ficaram prontas. Entre elas, o circuito de canoagens Lallon, na região de Deodoro, concluído antes do prazo combinado. O valor dos investimentos para a infraestrutura das Olimpíadas soma até agora 7 bilhões e 70 milhões de reais. A maior parte desse valor vem da iniciativa privada, como mostra a quarta atualização da matriz de responsabilidades divulgada pela Autoridade Pública Olímpica. No caso da edição das Olimpíadas no Rio de Janeiro, os governos sempre perseguiram a meta de ter uma participação privada significativa no projeto. Então, hoje nós temos 60% do projeto daquilo que são os investimentos exclusivos para os Jogos, viabilizado com a participação e a parceria do setor privado. A matriz de responsabilidades demonstra o total de investimentos em obras e serviços exclusivos para a realização dos Jogos, ou seja, que não teriam sido feitos se o Rio de Janeiro não fosse a sede do evento. A cada atualização, que acontece de seis em seis meses, o documento incorpora os valores dos novos contratos. E a diferença dessa vez, de cerca de 400 milhões de reais, se deve à inclusão das arquibancadas temporárias e da alocação de geradores de energia para as arenas esportivas. Esse investimento, apesar de ser previsto, a gente ainda não tinha a contratação realizada, hoje a contratação está feita, então a gente está atualizando com a informação do valor contratado, com os prazos de execução e quem é o responsável pela execução dele. Todos os 47 projetos de estádios e infraestrutura listados na matriz estão com os níveis mais avançados de desenvolvimento, o que significa que todos já tiveram definição de orçamento, prazo e entidade responsável pela conclusão. O NBR Notícias fica por aqui, outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Pra você, uma boa noite e um ótimo fim de semana. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.